Olá, tudo bem? Meu nome é Giovanni Leonardo Braga, jornalista, pedagogo, professor, mestre pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e falo aqui do Estado do Espírito Santo, na cidade de Vitória. Ontem o Estado aplicou a primeira vacina na técnica de enfermagem Yolanda Brito. Essa cerimônia aconteceu no Hotel Jaime dos Santos Neves, hotel estadual. Nós estivemos lá e conversamos com o governador do Estado do Espírito Santo, que confessou que o presidente Jair Bolsonaro tem sido generoso. O governo federal tem encaminhado dinheiro, bastante dinheiro, para os governantes e para os municípios. No início do ano, o governador Renato Casagrande disse que Jair Bolsonaro queria dar esmolas para a população. Hoje ele muda o discurso, confirmando, dizendo que Jair Bolsonaro foi generoso e que tem contribuído e muito para tentar amenizar a crise sanitária. Também disse que o presidente da República é contraditória, ao mesmo tempo que contribui mandando dinheiro, o que é papel do governo federal em mandar dinheiro para que os governos possam conseguir administrar a crise, como está sendo administrada no Espírito Santo, tem um papel contraditório. Não usa máscara, é negativista em relação à doença e que não dá bons exemplos para que o povo se proteja contra o Covid-19. Pensamos, então, que se o governador do Espírito Santo, que é de esquerda, que no início do ano, no início do ano, ou melhor, no ano passado, em 2020, em outubro de 2020, ele disse que o governador Renato Casagrande, ele disse que o presidente da República dava esmola para o povo brasileiro, agora ele muda o discurso, dizendo que o Jair Bolsonaro tem ofertado uma boa grana para os governos. Sendo assim, penso eu que o governo do Amazonas também recebeu uma boa quantia para administrar a crise sanitária dentro do Estado. Portanto, por que o governo do Estado do Amazonas não se preparou? não criou recursos para salvar o seu povo, não comprou oxigênio. Lembrando que, como já foi especificado, a secretária de saúde do Estado do Amazonas foi detida, está presa. Precisamos saber quais são os motivos dessa prisão. Então, algo obscuro acontece por aí. Se o próprio governador do Estado do Espírito Santo, que é de esquerda, que o ano passado disse que o presidente da República dava esmola e agora vem com outro discurso dizendo que Jair Bolsonaro tem ofertado recurso e atendendo os Estados, essa é a prova absoluta que Jair Messias Bolsonaro tem se comprometido e sim em mandar o dinheiro para cada Estado. ontem fizemos uma entrevista com a enfermeira Yolanda Brito. Infelizmente, nós acabamos perdendo o material, mas vamos tentar fazer um outro vídeo com ela. E ela, de forma bem-humorada, disse que não iria virar sapo, não iria virar jacaré, como já está sendo especificado nos veículos oficiais do Espírito Santo. Sendo assim, a oposição que diz que o presidente Jair Bolsonaro é um assassino, que é a morte do seu povo, que não tem contribuído para amenizar os impactos da crise sanitária, isso tudo não passa de um discurso mentiroso. Ficamos por aqui, meu nome é Giovanni Leonardo Braga, iremos acompanhar melhor o que acontece dentro do país. Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no nosso canal. É bom deixar sempre claro que a vacina não vai ser a salvação 100%. A vacina é um recurso. Permaneceremos usando máscara, permaneceremos com o processo de higienização, permaneceremos no afastamento social. Não vai pensando que você vai tomar a vacina e vai sair por aí enlouquecidamente, não. Então, ainda corremos riscos. Há uma mutabilidade natural na nossa raça, na nossa sociedade, na raça humana. Precisamos manter todo o processo de controle, todos os protocolos da Organização Mundial da Saúde. Parabéns, presidente Jair Bolsonaro, parabéns, governador do Estado do Espírito Santo. Agora, eu fico pensando, dá parabéns pra quê? Vocês não foram eleitos pra isso? Governador do Renato Casagrande, você foi eleito pra isso. Eu até falei que você era um orgulho pro Estado, por administrar bem o Estado, e tem que administrar mesmo, você é eleito pra isso. Nós estamos agora pontuando que o presidente da República, Jair Bolsonaro, mandou dinheiro pro Estado. Tem que mandar mesmo, o dinheiro é nosso. Governador Renato Casagrande compor serino, o dinheiro é nosso, o dinheiro não é dele, tem que comprar mesmo. Não tá fazendo mais que a obrigação de vocês, presidente da República e governador do Estado do Espírito Santo. Não é isso, você não foi eleito pra isso, Renato Casagrande? Você não foi eleito pra isso, Jair Bolsonaro? Bom, acabou, para de ficarem se sentindo as estrelas do pedaço. Vocês foram eleitos pra isso. Vocês não fizeram mais que a obrigação de vocês. obrigação essa que não foi cumprida, estabelecida lá no governo da Amazônia, que eu quero saber pra onde foi pagar esse dinheiro. Pra onde foi pagar o dinheiro. E aí tem essa história aí do Luciano Huck falando que nos deu uma desculpa. Se você for analisar, é até um desaforo. Porque o governo Jair Bolsonaro enviou muito dinheiro pro Estado do Amazonas. Agora, quem tem dinheiro tem que ficar comprando oxigênio pra encaminhar pra lá, porque eles sumiram com o dinheiro. É claro que nós precisamos ajudar os irmãos. Mas é desaforo. Manda o dinheiro, ele some com o dinheiro. Ficamos por aqui. Meu nome é Giovanni Leonardo Braga. Se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos. O objetivo sempre é falar sobre as coisas do nosso tempo, do nosso momento, da nossa história. Abraços. Até mais ver. Vamos permanecer com o afastamento social. Vocês podem ir à praia, mas vão se afastar um pouco. Não vão ficar tossindo na cara dos outros. Vão tapar assim a mão. Cuidado, cautela e higienização eterna. Até mais ver. Abraços.